Bom dia a todos. Bom, nossa aula hoje vai ser a respeito, nós terminamos na última aula falando sobre entropia, sobre diversas formas de interpretar entropia via termodinâmica, dentro da termostatística e uma conexão com a entropia do canal que nós tínhamos definido anteriormente e mais propriamente dito, da informação requerida. Hoje a gente vai rever um pouco desse tópico, principalmente da informação requerida, porque nós vamos entrar na descrição de determinadas propriedades da entropia de Xeno. Então, particularmente, nós vamos tentar interpretar como que a gente consegue descrever, por exemplo, eventos conjuntos, quando temos processos estatísticos conjuntos e como que a gente consegue interpretá-los de várias maneiras que você consegue classificar a entropia ou escrever a entropia. A gente vai ver, precisamente, o que a gente está querendo dizer com isso. Então, partindo do nosso... Uma coisa importante, antes de mais nada, antes de nós falarmos da entropia, a gente precisa ter um ponto que vai ser muito importante para a gente em todo o curso, é falar a respeito de convexidade ou concavidade de funções. Então, vamos entrar nessa definição explícita para a gente tentar entender o que é. Então, a convexidade de funções. Então, como vocês estão vendo nesse gráfico aqui, eu tenho uma curva, essa curva que parece uma parábola, e eu tenho o que a gente chama de corda, que é uma reta que corta essa função função F, essa minha função F maiúscula, ela corta ela em dois pontos. Então, um ponto que eu chamo X1, correspondendo a esse eixo X, e o ponto X2, que a gente está computando aqui. E um ponto arbitrário, XC, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Então, veja só. Uma função, ela é dita ser convexa dentro do domínio AB, então a gente está analisando dentro desse domínio específico A, entre A e B, se qualquer corda da função estiver acima da própria função. O que significa isso? Significa que se eu pegar uma combinação linear desses pontos, em que dois pontos, X1 e X2, fizer uma combinação linear com esse parâmetro com relação à função, então λ, a função no ponto X1, que é isso aqui, e 1 menos λ, a função de X2, do ponto X2, qualquer valor de λ, ou para qualquer valor arbitrário de λ entre 0 e 1, então 0 e 1, isso é importante, ela vai fazer com que eu tenha um ponto ao longo desse eixo. Como eu falei, é uma combinação linear, portanto, por isso que nós temos uma reta. Então, qualquer ponto, qualquer que seja o valor de λ entre 0 e 1, esse ponto vai estar acima da função. se, se estivermos falando de alguma função que tem convexidade, ou seja, se ela tiver esse comportamento, como nós mostramos nessa figura. Então, olha só, ela é dita para qualquer valor de X1 e X2 entre o domínio A e B, e para a λ que estiver entre 0 e 1, nós temos, então, que uma função é convexa se, necessariamente, o valor, a função numa combinação linear entre esses pontos, ou seja, λX1 menos 1 menos λX2, ou seja, a função na combinação linear dos pontos que vai me dar em algum ponto aqui, por exemplo, esse ponto Xc, é esse ponto, ela vai ser necessariamente menor ou igual do que a combinação linear das funções no ponto X1 e X2, que seria esse outro ponto aqui que está mostrado nessa corda. Então, isso é só para a gente descrever que eu tenho uma função convexa. Tem uma outra definição que é importante, que é quando ela é estritamente convexa, né, se ela, né, se a igualdade, né, quando temos a desigualdade aqui, mas a igualdade pode ocorrer, por exemplo, na situação em que o λ for igual a 0 ou λ igual a 1, tá, então, às vezes, né, pode-se precisar dessa definição estritamente convexa, aqui a gente não vai precisar, tá, definitivamente, mas é só uma curiosidade. Então, tem uma desigualdade muito importante, essa sim nós vamos usar bastante, que é a desigualdade de Jensen. A desigualdade de Jensen, ela usa o fato, né, de que se tivermos uma função convexa, né, vamos supor, então, que essa função convexa é f, né, e agora eu tô, em vez de usar para uma combinação linear entre valores, eu vou falar de uma variável aleatória. Então, quando falamos de variável aleatória, entramos, né, no nosso domínio, né, de processos estatísticos e, portanto, né, se x for essa variável aleatória, o que que acontece, né, e f de x for uma função convexa dessa minha variável aleatória, a desigualdade de Jensen diz que a média da função dessa variável é maior ou igual à função da média da variável aleatória, tá, então isso é importante para a gente determinar, a convexidade, né, da nossa, da entropia que nós vamos utilizar. Ótimo, então agora vamos analisar a informação requerida, a informação requerida como nós tínhamos determinado anteriormente, né, nós tínhamos chamado de h, né, de x, né, de que x, da variável aleatória x assumisse um valor específico xi, tá, essa era informação requerida que nós tínhamos para realizar um determinado evento específico, e ela era dado como sendo log, né, de 2, né, log de p de i na base 2, né, com sinal negativo, né, que nós tínhamos determinado, porque nós estamos medindo sempre a nossa informação, né, em bits, tá, então, essa informação, né, se nós analisarmos, veja que ela é, veja que tem uma relação importante, nós estamos especificamente falando da realização de um evento, né, um evento específico, evento xi, tá, então, portanto, o que que nós estamos, é, estamos inferindo para a ocorrência de um determinado símbolo específico, né, de um evento específico, tá, então, essa informação, quando você calcula em função de uma probabilidade que vai de 0 a 1, essa função, né, ela é convexa em p, então, dizemos que ela é convexa na probabilidade, né, ou seja, convexa em p, porque ela tem esse comportamento, né, ela é aberta, tá, para cima, assim. Esse, né, o que que é, o que que significa essa função, né, como a gente acabou de dizer, ele, ela quantifica o conteúdo de informação que é requerido para determinar um dado resultado de x assumindo um valor específico xi, ou, né, podemos também chamar de informação, conteúdo de informação que é adquirida quando obtemos um determinado resultado resultado de x, né, igual a um, com a ocorrência dele ser um xi também, tá, dependendo da situação, né, por exemplo, quando falamos da moeda de, da moeda de Reni, né, a gente tinha informação requerida para a realização de todo, todo o experimento, né, mas quando a gente fazia uma ferição na balança, nós tínhamos uma informação adquirida por aferição, né, então é isso, né, por isso que a gente reduzia da informação total requerida alguma informação adquirida em cada uma das aferições, tá, então é isso, dependendo da situação, pode ser denominada dessa forma também. Então vamos lá, né, agora, né, para cada uma dessas ocorrências, ou seja, para cada uma das possíveis ocorrências da variável aleatória de assumir, né, o valor xi, né, nós temos uma probabilidade correspondente pi, né, então, portanto, se a gente tenta computar agora com todas, fazer uma média da informação requerida, né, nós temos o que é chamado entropia do ensemble, que é exatamente o que nós medimos anteriormente, ou seja, h de x igual a menos a soma em todos os is, né, desse log de p de 2, né, ou seja, a informação requerida para a ocorrência do valor xi, agora fazendo uma média ponderada, né, com a probabilidade de ocorrência daquele valor xi correspondente, tá bom? Então, quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo realmente uma média, né, da entropia desse ensemble, tá? Isso é chamado, né, como o, vimos que isso é entropia do canal, né, vamos entender de entropia da fonte, perdão, vamos ver, né, depois porque que isso é entropia da fonte, por enquanto é importante para a gente saber que ele mede, né, o conteúdo médio de informação nesse ensemble, tá? Agora, vamos analisar, né, o que que é a entropia de eventos, né, quando tivermos o evento binário, tá? Então, vamos tentar entender o que que significa isso. Então, vamos supor que eu tenho uma variável aleatória agora que assume só dois valores, né, por exemplo, uma moeda, tá? E ela assume valor 0 e 1 com as probabilidades p0 igual a p e p1, né, como a soma das probabilidades de ocorrência para esses dois eventos tem que ser igual a 1, p1 não pode ser diferente de 1 menos p, tá? Então, com a soma de p1 mais p0 você vê que isso dá 1 imediatamente, portanto, se p0 vale p, obviamente p1 vai valer 1 menos p, tá? E o que que significa isso, né? Significa, então, que quando calcularmos a entropia agora associada a essa variável aleatória, nós temos que h de x, eu vou definir aqui um h2, porque a gente vai usar bastante ao longo do curso essa definição de h2, sempre que eu estiver falando h2 é entropia binária, né, de um evento binário, e, portanto, basta, né, de acordo com aquela expressão que vimos anteriormente, basta eu somar sobre todas as possibilidades, né, todos os eventos, então, portanto, o que que eu tenho que fazer com h2? Pego, né, a entropia para a probabilidade, né, p, ou seja, p0 vai me dar menos p log na base 2 de p, né, mais, né, a componente para a probabilidade p1 que vai me dar, obviamente, igual a menos 1 menos p vezes o logaritmo na base 2 de 1 menos p também, tá? Quando você plota essa função, né, você vai ver que ela tem um comportamento dessa forma aqui, tá? Quando você plota com probabilidade, obviamente, p variando entre 0, né, e 1, você vai observar que ela não é uma função convexa como a informação requerida, mas ela é uma função côncava na probabilidade, tá? Então, ela tem essa abertura para baixo, tá? Então, a entropia, outra coisa que é importante, né, é que ela está variando também, né, a própria entropia, ela varia entre 0 e 1, portanto, ela não supera 1, né, como seria esperado, porque nós estamos medindo para um evento binário e também, né, com o logaritmo na base 2, portanto, no máximo, ela vai me dar 1, no mínimo, vai me dar 0, tá? E, portanto, nunca é negativa como deveria, né, por definição, né, não deveria ser. Então, outra coisa que é possível observar é esse máximo dessa função, esse máximo está exatamente em 0,5, ou seja, para a probabilidade, né, equiprobabilidade de eventos, né, associado a 0 e 1, tá? Então, o máximo, né, de informação, a média da minha informação, ela é obtida na situação de equiprobabilidade, tá? Então, se nós estendermos agora para variáveis aleatórias, obviamente, essa definição de que a entropia vai até 1, né, ela não é mais válida, porque teremos mais símbolos, por exemplo, né, quando, por exemplo, ele pode assumir m valores de x para valor xj, nós, essa entropia também é positiva, né, estritamente positiva, ela sai de 0, né, mas ela vai, como estamos medindo na base logaritmo, na base 2, né, no logaritmo, ela vai para log de m na base 2, tá bom? Agora vamos falar, né, o que ocorre quando temos eventos conjuntos. Então, eu tenho duas variáveis aleatórias, duas possibilidades, né, e eu quero analisar relações de correlação entre elas. Vimos anteriormente que a gente tinha probabilidade conjunta, probabilidade condicional, né, e o que que isso vai afetar, na verdade, em termos de entropia, né, e esse é o grande poder, na verdade, de uso da entropia, dessa entropia de Shannon, para a gente tentar quantificar processos estocásticos ou processos aleatórios, né, como o que nós estamos descrevendo, tá? Então, a vantagem, né, é que como nós podemos também, como já usamos a entropia, né, para quantificar a informação requerida para, né, designar um determinado evento, podemos também utilizar para eventos que são conjuntos, né, mesmo independentemente do fato deles serem eventos simples ou poderem ter alguma correlação, né, com outros eventos, tá? Então, é isso que nós vamos tentar fazer ao longo aqui agora desses próximos slides, tá? Então, vamos supor, né, por exemplo, que eu tenho duas variáveis aleatórias, tá, x1 e x2, e essas variáveis aleatórias, elas estão agora, né, elas são x1 e y, perdão, elas podem assumir individualmente esses valores xj, né, e yk. Então, é um conjunto, tá, para cada uma delas independentes, mas ela, independentemente, elas podem assumir esses valores, esse conjunto de valores yk e xj, com a probabilidade correspondente p de xj e p de yk, tá, respectivamente. O que nós podemos definir agora para essas variáveis, as entropias, né, associadas a cada uma dessas variáveis independentes, tá? E é isso exatamente o que nós vamos fazer. Então, a entropia conjunta, né, antes, né, de a gente partir para as entropias marginais, a entropia conjunta, ela é caracterizada, ela é escrita da mesma forma que nós escrevemos as entropias, né, marginais para a variável x e y, independentemente. Então, ela, a única diferença é que ela deve ser escrita em termos da probabilidade conjunta. Então, portanto, quando nós dizemos que a entropia das conjuntas das variáveis x e y, ela deve ser, né, dada como sendo a média ponderada, né, na probabilidade conjunta de que x, a variável x maiúscula, assuma o valor xj e a variável aleatória y assuma o valor yk, né, comproba do logaritmo, na base 2 também, da mesma probabilidade p de xj e yk, tá? Então, veja que somamos sobre todas as possibilidades j e k, tá, dessas variáveis. Então, ela, né, O que que significa essa variável? O que que ela vai significar? Ela mede exatamente a entropia, né, o que que significa essa entropia? Ela mede a entropia, né, associada à ocorrência conjunta, né, de xj e x e yk associadas variáveis aleatórias x maiúsculo e y maiúsculo que ocorrem com probabilidade correspondente conjuntamente, né, p de xj e yk, tá? Então, essa é a expressão. Vamos supor, agora, para a gente tentar obter, né, um pouco de poder inferir, né, tem alguma informação a respeito dessa medida, vamos supor que eu tenho eventos que são estatisticamente independentes. Quando tínhamos eventos estatisticamente independentes, sabíamos que essa probabilidade conjunto não era nada mais do que o produto das probabilidades, né, então as probabilidades se associam multiplicativamente, né, basta eu multiplicar elas, né, para as variáveis independentes, só isso. E, portanto, quando eu escrevo a minha entropia conjunta, eu posso manipular um pouco, né, essa expressão. Então, essa expressão da entropia conjunta das variáveis x e y, mas se essas variáveis aleatórias são independentes, obviamente eu vou poder decompor essa probabilidade, né, na forma de produto. Quando você faz isso, né, olha só que interessante, então eu vou fazer passo a passo, nós temos que essa probabilidade, ela se decompõe nesse produto, né, e dentro do logaritmo também, né, ela se compõe em termos de um produto. Quando temos, né, dessa forma o logaritmo do produto, a gente pode, na verdade, decompor em duas quantidades, podemos decompor na soma, né, do logaritmo do primeiro mais o logaritmo do segundo, ou seja, logaritmo de P de x, logaritmo de P de y. Fora do logaritmo, quem está multiplicando continua sendo o produto das probabilidades P de x, j e P de y, k. Só que tem um detalhe, se você observar nessa primeira soma, né, enquanto eu estou somando pelas variáveis j e k, né, dentro do logaritmo só aparece P de x, j, né, isso significa que a variável k, né, y, k, só está aparecendo fora do logaritmo, né, e eu estou somando sobre todas elas. Então, quando você soma todas as possibilidades, né, da variável y, maiúscula, sumir, né, todos os valores y, k, isso, né, se reduz a unidade, né, ou seja, nós somamos a probabilidade de ocorrência de todos os possíveis eventos e a mesma coisa que a gente diga, qual que é a probabilidade de y, maiúscula, assumir qualquer valor, né, a probabilidade é 1, né, dentro das possibilidades. Então, portanto, essa primeira soma, né, vai, some com a minha variável y, k, e, portanto, eu fico só com a entropia, né, associada ao evento x. Veja que aqui só aparece, né, probabilidade de x, j, logaritmo de P de x, j. E, portanto, a gente consegue identificar com aquela entropia associada à variável x, que é h de x. A mesma coisa acontece com essa segunda soma, aqui. Então, eu tenho agora logaritmo na base 2 de P de y, k, né, e fora do logaritmo, eu tenho produto de P de x, j, P de y, k, né, não tenho nenhuma dependência, além daqui, de P de x, j, portanto, quando eu somo na minha variável x, j, o que sobra é essa, né, P de y, k, logaritmo na base 2 de P de y, k, que nós identificamos com a entropia associada à variável y. Então, olha só que interessante. Quando temos eventos que são, né, estatisticamente independentes e, portanto, eu tenho uma, né, contribuição de associação multiplicativa, né, das probabilidades, nós obtemos que a entropia média, aquela entropia média do ensemble, né, da entropia conjunta das duas variáveis, ela é aditiva, ou seja, vai me dar h de x, né, mais h de y. Nenhuma novidade aí, a gente simplesmente está usando, né, propriedade dessas funções logarítmicas, né, e já de antemão, nós tínhamos, né, procurado funções que fossem aditivas de alguma forma. E, de fato, foi o que ocorreu, né, tá, de fato foi o que ocorreu. A gente encontrou que só uma função logarítmica, né, satisfaz essa propriedade aditiva para, né, eventos que são independentes. Obviamente, se eu tiver variáveis que não são independentes, não vou poder fazer isso aqui, né, ou seja, não posso fatorar essas probabilidades para os eventos independentes, e o que vai me acontecer é que, obviamente, eu não vou ter, né, essa soma, né, de entropia. A gente vai ver isso aí daqui a pouco, tá. Então, o que aprendemos aqui, né, é que a entropia de eventos que são estatisticamente independentes, ela é aditiva. Então, vamos partir para uma outra, né, agora, forma da gente medir a entropia. O que significa, o que vai significar, por exemplo, quando nós condicionamos. Então, nós vimos já na associação de probabilidades condicionais, né, principalmente quando falamos do teorema de Bayes, né, ou de Bayes, né. Então, ele era dado, se a gente tenta associar agora a entropia condicional, a entropia condicional para as duas variáveis escritas dessa forma, Y dado X, né, ela é escrita como sendo uma soma, né, uma média, na verdade, tá, da minha entropia de ocorrência de Y qualquer, tá, para um dado, para uma dada ocorrência de X, J com certeza. Então, essa entropia que aparece aqui dentro dessa soma é a entropia associada à ocorrência de uma variável Y, dado que eu sei que X, maiúsculo, assumiu o valor X, J especificamente, tá. Então, é isso que está dentro aqui dessa H de Y, dado X, J. Mas, o que eu estou querendo calcular é a entropia condicional das duas variáveis. Então, portanto, como eu não sei, né, se X, J ocorreu de verdade, eu estou fazendo uma média ponderada, né, pela ocorrência dessa variável X, J, portanto, eu tenho que multiplicar pela probabilidade de ocorrência dessa variável, tá, que vai ser o P de X, J. E aí eu somo sobre todas as variáveis, tá, então isso é uma média ponderada na probabilidade de X, J. Isso, obviamente, eu posso escrever agora, escrevendo explicitamente a minha entropia H de Y, dado X, J, ou seja, continuo com a minha soma em J de P de X, J, e agora escrevo explicitamente essa forma da entropia, mas agora explicitamente em termos das probabilidades condicionais de ocorrência da variável Y, K, dado que ocorreu X, J, né, e, portanto, multiplicado aí pelo logaritmo da base 2, da mesma probabilidade de Y, K, dado que ocorreu X, J. Se X, J ocorreu de fato ou não, quem vai estar dizendo pra gente essa probabilidade P de X, J, né, medida aqui. Então, ou seja, quando você, se você utiliza a propriedade associativa das probabilidades, eu posso, né, como eu não tenho dependência da variável K, nessa probabilidade de X, J, eu passo essa soma pra fora, eu fico com o produto da probabilidade P de Y, K, dado, né, X, J, vezes a probabilidade de X, J. Isso, segundo a regra da cadeia, né, não é nada mais do que a minha probabilidade conjunta, né, P de X, J e Y, K. Então, portanto, aqui fora aparece a probabilidade conjunta, né, mas presta atenção que dentro do logaritmo eu fico com a minha probabilidade condicional de Y, K, dado, né, que tem a ocorrência de X, J. Então, a regra da cadeia, né, que eu acabei de falar, mais explícita, a gente pode, é, a gente pode estender esse argumento, né, essa regra da cadeia, na verdade, ela me diz que eu tenho que a probabilidade conjunta de X, J, dado, Y, de X, J e Y, K, é nada mais do que a probabilidade condicional de ocorrer Y, K, dado que ocorreu X, J, vezes a probabilidade, né, individual de ocorrência de X, J, tá. Então, portanto, quando eu calculo a minha entropia conjunta, né, eu posso tentar reescrever de alguma forma essas quantidades, tá. Então, portanto, o que que eu vou fazer aqui? Vou escrever a minha entropia conjunta como ela tinha sido escrita anteriormente, ou seja, em termos da probabilidade conjunta de X, J e Y, K, né, e, portanto, né, dentro do logaritmo, eu vou usar essa propriedade da regra da cadeia para abrir, né, essa probabilidade conjunta em termos do produto da probabilidade condicional Y, K, dado X, J, vezes a probabilidade de ocorrência, né, da variável X, J, individualmente. Logaritmo do produto é igual a soma do, né, soma de logaritmos, portanto, vamos ficar com duas expressões agora, uma delas dada em termos da minha probabilidade condicional, olha só que interessante, né, apareceu, continua aparecendo isso aqui, nós não vamos mexer nessa probabilidade X, J e Y, K, mas aqui, né, eu tenho a probabilidade de Y, K, dado X, J, menos, né, com o mesmo sinal que aparece lá na frente, agora, a ocorrência da probabilidade, né, da minha variável, da minha variável, da probabilidade de ocorrência de X, J. A gente pode simplificar essas quantidades, veja só que novamente apareceu uma soma nessa segunda expressão, né, nas variáveis, né, X, J e Y, K, então, eu tenho uma soma em K e J, mas, na verdade, dentro do logaritmo, eu só tenho a variável X, né, ou seja, só dependência da soma em J. portanto, aqui a minha soma em todas as ocorrências K da variável Y, né, eu vou ter uma redução dessa probabilidade. Então, mesmo com a probabilidade conjunta, se vocês lembrarem lá da nossa primeira aula, né, se eu tenho uma probabilidade conjunta P de X, J e Y, K, mesmo que ela não for, né, eventos, né, se não for caracterizada por eventos independentes, quando eu somo a variável, né, Y, K sobre todas as suas possíveis ocorrências, na verdade, isso vai me reduzir simplesmente a probabilidade de ocorrência de X, J. Em outras palavras, né, essa probabilidade mede. Qual que é a probabilidade, por exemplo, eu tenho, né, dois dados, mesmo que sejam correlacionados, mas qual que é a probabilidade de um cair 1, né, de um cair um número 1 e do outro cair qualquer número? Ué, você soma sobre todos, né, todas as possibilidades do outro, isso vai se reduzir, na verdade, a 1 e, portanto, essa probabilidade é simplesmente a probabilidade de X, J, tá? Bom, isso é interessante porque agora a gente consegue reconhecer nessa expressão aqui, né, o que nós chamamos de entropia marginal da variável X apenas, porque só está levando em consideração a probabilidade de ocorrência da minha variável X se ela assume cada um desses valores X, J. Essa era a entropia média, né, no ensemble, e era dado como H de X, tá? Agora, essa outra expressão, olha só o que ela é, né, ela é o que nós acabamos de ver, ou seja, a nossa entropia condicional da ocorrência de Y dado, né, a variável X. Então, portanto, nós conseguimos decompor essa regra da cadeia das probabilidades agora em termos, né, da nossa entropia. O que nós obtemos é que essa entropia explicitamente, né, ela vai me dar a entropia conjunta de H de X e Y ela é igual a entropia condicional de Y dado X mais, né, a entropia de X. Analogamente, né, como ela é simétrica, né, a entropia conjunta é simétrica em princípio, nós poderíamos ter feito o mesmo procedimento, só que eu vou deixar para vocês, tá, para vocês realmente reforçarem, né, esses cálculos. Eu poderia ter, por exemplo, escrito, não na entropia condicional de Y dado X, mas eu poderia ter escrito em termos da entropia de ocorrência de X dado Y, né, e obviamente o que vai aparecer não é a entropia marginal em X, mas a entropia marginal em Y, tá, então o que vai acontecer é essa, vai ser essa expressão, né, que está aparecendo aqui, tá, então, como eu disse, eu deixo para vocês, né, para vocês tentarem mostrar. Isso é interessante, né, se você prestar atenção, né, nessas duas expressões, são formas distintas de escrever a minha entropia conjunta e, portanto, né, eu poderia, né, posso igualar essas duas, né, quantidades e, obviamente, eu obtenho que a entropia condicional de X dado Y mais a entropia marginal de Y é igual à entropia condicional de Y dado X mais a entropia marginal da variável X, tá, e é importante enfatizar, né, que assim como a probabilidade condicional, né, ela não é simétrica, a entropia condicional também não é, não, a entropia de X dado Y não tem nada a ver com a entropia de Y dado X, tá, ela é diferente. Então, existe uma relação muito importante a respeito dessas entropias, né, principalmente quando falamos, né, da entropia conjunta e quando temos eventos que não são eventos independentes. Quando são eventos independentes, a gente sabe que eles são aditivos, né, então, vamos supor, por exemplo, né, que eu estou falando né, a respeito, vamos, a gente vai associar com a probabilidade de ocorrência conjunta, né, vai associar também com a entropia conjunta e vamos ver o que vai acontecer, tá, mas, por exemplo, né, sabemos, né, que foi o que eu acabei de falar no slide anterior, que se eu somar sobre todas as possibilidades J, né, em uma probabilidade conjunta X, J, de ocorrência de X, J e Y, K, isso eu não estou fazendo nada mais do que somar todas as possibilidades de X, J, isso vai me dar simplesmente a probabilidade marginal Y, K, tá, então a probabilidade de ocorrência de Y, K, somei sobre todos os J, e similarmente se eu tivesse somado em K na variável Y, eu reduzo, né, essa probabilidade conjunta de X, J e Y, K, a probabilidade marginal de ocorrência só da variável X, J, tá, isso vai ser importante pra gente, então quando eu calculo, né, agora, eu pego as minhas entropias marginais H de X, somo com H de Y, tá, com a entropia marginal da variável Y, e agora eu vou subtrair a minha entropia conjunta H de X, Y, então, de forma explícita, isso não é nada mais do que essas quantidades que estão escritas aqui, somo em J, P de X, J, log na base 2 de P de X, J, mais, menos, né, somo em K, P de Y, K, log na base 2 de P de Y, K, né, menos, né, a minha entropia conjunta, veja que eu tenho um sinal menos na própria definição da entropia, por isso que eu fico com mais, agora, em termos das minhas probabilidades conjuntas aqui, então, isso, né, eu posso agora utilizar o fato de que nós podemos estender essas variáveis, ou seja, eu vou fazer um processo inverso do de cima, eu pego, eu digo que a minha probabilidade P de X, J, que está aparecendo aqui, ela é igual a soma em K agora, mais, da minha probabilidade conjunta de P de X, J, Y, K, já que aqui eu não tenho a minha variável Y, K, faço a mesma coisa na segunda soma da minha entropia marginal da variável Y, já que aqui não aparece a minha variável X, nessa probabilidade dentro do logaritmo, então, portanto, eu tenho a minha probabilidade conjunta, somando, obviamente, né, nessas duas variáveis, né, nessas duas possibilidades, né, dos dois índices da variável X e Y, que são J e K, tá, a terceira expressão aqui, né, da entropia conjunta fica a mesma, tá, mas agora a gente veja que a gente pode combinar, na verdade, essas quantidades, já que em todos, em todas as somas, né, fora do logaritmo, eu tenho a minha probabilidade conjunta P de X, J, Y, K, se eu faço isso, né, tenho somas e subtrações aí de logaritmos, né, isso, obviamente, né, pode ser reduzido dessa forma, como eu estou somando em J e K, isso não é nada mais do que escrever menos, né, o P de X, J, Y, K, que multiplica o logaritmo da base 2 de P de X, J, logaritmo na base 2 de P de Y, K, e o logaritmo também na base 2 da probabilidade conjunta P de X, J e Y, K, tá, combinando esses logaritmos, né, como eu tenho soma e subtração de logaritmos, né, nada mais do que o logaritmo, né, do produto dessas duas probabilidades marginais P de X, J e P de Y, K, né, né, ou, né, passa a ser agora a divisão no argumento, né, P de X, J, Y, K, dentro do argumento do logaritmo, tá, então a gente finalmente sai com essa expressão, tá, pra gente, né, é, pro próximo passo, né, então isso vai ser importante, veja que eu tô ponderando essa, né, esse produto de probabilidades marginais e a razão dessas probabilidades marginais com a minha própria probabilidade conjunta, né, tomando o logaritmo, tô ponderando, né, essa média aqui na minha probabilidade conjunta X, J, Y, K, tá, agora eu vou precisar de uma expressão, né, pra gente poder partir daqui, né, pro próximo passo, eu vou precisar de uma definição que a gente vai buscar lá, né, em termos de análise, na verdade se você pegar uma função logarítmica, tá, de um, na base 2, tá, por exemplo aqui, que é o que é útil pra nós, de um argumento alfa, tá, essa função sempre vai ser menor ou igual do que alfa menos 1 dividido pelo logaritmo, né, na base neperiana do número 2, tá, é uma maneira da gente inferir, isso aqui vai ser importante pra gente, por quê, né, porque agora eu sei, né, que eu pego, né, essa expressão que apareceu pra nós das entropias marginais menos a entropia conjunta, tá, e agora eu vou tentar utilizar essa expressão que apareceu, né, aqui pra gente. Então eu sei, por exemplo, que a minha, que aquela diferença entre entropias marginais e entropia conjunta, ela vai ser menor, né, do que alfa menos 1, quem que é alfa agora? alfa agora não é nada mais, né, do que o argumento do meu logaritmo, ou seja, o produto de P de xj, P de yk, dividido por P de xj e yk conjuntamente, tá, então é isso aqui, então produto dessas quantidades que estão aparecendo aqui, dividido pelo logaritmo, né, na base neperiana, tá, de 2, que tá aqui. quando eu somo sobre todas as, né, probabilidades conjuntas xj, yk, em j e k, eu faço isso daqui, é isso que tá aparecendo nessa quantidade, e portanto, né, eu tenho essa expressão, né, que vai tá aparecendo aqui. Só que agora, presta atenção que eu vou, né, eu tenho, nesse primeiro elemento dentro desses parênteses, eu tenho a probabilidade conjunta, mas eu tenho a probabilidade conjunta, eu tenho a probabilidade conjunta aqui no denominador, e também aparece multiplicando, então eu, obviamente, vou multiplicar, né, e a gente vai obter essa expressão, né, que vem na sequência. Quando eu multiplico por essa probabilidade, cancelo o que tem no numerador com o denominador, mas quando multiplica por 1 aqui, isso não vai aparecer, né, vai, eu fico, então, portanto, simplesmente com a minha probabilidade conjunta de xj e yk, né, mas essa expressão, ela é interessante, porque, quando eu estou somando, né, veja só, agora, quando eu somo essas probabilidades independentes, tá, ou seja, p de xj vezes p de yk, somando independente em j e k, cada uma delas vai se reduzir a 1, então, portanto, eu tenho 1 aqui, esse primeiro 1 que aparece, né, nessa fração. Mas, né, quando eu venho nesse elemento aqui, nessa probabilidade conjunta, e somo sobre todos os elementos j e k, né, independentemente se eu tenho, né, processos aleatórios que são independentes ou dependentes, isso também se reduz a 1, então, portanto, vai me dar 1 também. Então, a lição aprendida é que essa diferença, essa expressão que é dada aqui em cima, ela vai ser, né, igual a 0, tá, 1 menos 1, né, dividido pelo logaritmo, né, pelo ln de 2, vai me dar 0, obviamente. Então, portanto, se você prestar atenção, né, que eu utilizei essa expressão aqui em cima, essa relação, né, dessa desigualdade, eu tenho essa quantidade que foi medida aqui, né, ela não é minha entropia ainda, tá faltando sinal para definição da entropia, tá, se você lembrar lá, tá, então eu tenho esse sinal que apareceria aqui em princípio, ele não está, então, portanto, essa quantidade, né, que está aparecendo aqui, ela é menor, né, do que 0. Mas, para a gente ter a definição de entropia, eu tenho que multiplicar isso aqui por menos 1. Quando eu multiplico por menos 1, eu inverto a igualdade e, portanto, né, como essa quantidade que estava aqui, a menos do sinal, era exatamente essa, essa diferença, eu tenho que a entropia marginal de X mais a entropia marginal de Y menos a entropia conjunta de X e Y, ela é maior, igual a 0. Finalmente, obtemos, então, o que é chamado de subadditividade fraca da entropia, né, que significa que quando temos, né, eventos que são, que podem ser correlacionados, a entropia conjunta, né, entre eles, né, entre essas variáveis, vai ser maior do que a entropia individual, né, entre elas. Se você lembrar, que, né, você poderia lembrar, né, uma coisa interessante para a gente tentar inferir por que que isso está acontecendo. Obviamente, a igualdade aqui vai acontecer quando você tem, quando as variáveis são independentes, né, a forma, nós mostramos que a entropia é aditiva, nesse caso, mas ela é subaditiva, né, que significa o seguinte, que a, quando você, né, calcula a informação requerida, a informação média requerida para ter, determinar a ocorrência de uma determinada variável X e de uma outra variável Y independentemente, então você soma elas duas, né, você tem a informação requerida para realizá-las, né, independente, como eu acabei de falar, de forma totalmente independente, né, mas se elas têm alguma correlação, né, quando você tenta fazer isso conjuntamente, né, a informação requerida vai ser menor do que a minha informação requerida para determiná-las independentemente. Muitas vezes nós, quando, né, temos variáveis aleatórias que são dependentes, a gente acaba, né, quando você obtém informação sobre uma variável, você acaba reduzindo, né, o número de possibilidades da outra variável, já que elas têm, né, correlação. Então, portanto, isso faz com que a minha incerteza, né, se reduza, né, quando eu tenho dependência entre essas variáveis, tá, então por isso que nós temos a subaditividade da entropia. Isso é chamada subaditividade fraca, porque quando a gente estende, né, eu não vou mostrar para vocês explicitamente, eu não vou provar, mas eu vou, eu vou falar sobre ela, quando você estende para mais de duas variáveis, aparece uma outra subaditividade, que é chamada subaditividade forte da entropia, tá. Olha só, que interessante, nós escrevemos aqui essa expressão, né, a gente acabou de escrever ela aqui, desse lado, dentro desse, esse campo rachurado, o que está escrito, né, é essa mesma expressão que a gente acabou de escrever da subaditividade fraca, mas, né, como que essa entropia condiciona, conjunta, ela é minimizada, né, na verdade, existe uma relação, né, em que a gente pode escrever, né, que essa entropia, né, o mínimo dela tem que ser necessariamente a maior das entropias marginais, ou seja, H de X, H de Y. A gente não vai fazer isso por aqui, nós vamos ver quando nós entrarmos em expressões, na verdade, a gente vai ver a prova disso quando a gente falar de sistemas quânticos, tá, por enquanto a gente não vai precisar disso, tá, a gente basta, né, que a gente fique com essas relações, que estão aqui. Como eu falei para vocês, a subaditividade forte, eu não vou mostrar para vocês, mas, né, a subaditividade forte envolve uma terceira variável, por exemplo, Z, né, e ela se escreve dessa maneira, né, não é tão óbvio que isso, né, está relacionado com essa subaditividade fraca, e na verdade ela não está, ela é, ela é, né, é um, realmente a prova dela é obtida de forma independente, tá, mas garante para você, né, que a entropia conjunta dessas três variáveis mais a entropia de uma das variáveis, né, tem que ser menor ou igual a soma das entropias conjuntas das variáveis X, Y, Y, Z, independentemente. Obviamente se eu trocasse por X aqui, essas expressões iriam mudar também, né, e eu teria a variável X em todas as entropias aqui do lado direito da desigualdade, tá, mas por enquanto a gente não precisa disso, tá, o que a gente vai precisar, né, para tentar finalizar essa aula e para falar um pouco, fazer um resumo de tudo isso, né, via um gráfico, uma descrição gráfica que de certa forma ajuda para a gente interpretar os resultados, é falar sobre informação mútua, né, não falamos até então da informação, né, falamos da entropia marginal X e das variáveis X e Y, falamos da entropia conjunta H de X e Y e falamos também da entropia condicional, né, H de X dado Y. Agora, informação mútua, né, então a informação mútua, como que nós vamos conseguir, né, escrevê-la, o que que significa ela na verdade, tá, então a nossa entropia marginal, por exemplo, eu vou representar, tá, por uma expressão, é, por um, por uma figura, na verdade, então a nossa expressão da entropia marginal da variável X é essa daqui, né, eu vou tentar descrever, vi um diagrama de Venn, da mesma maneira que nós escrevermos em termos das probabilidades, vou tentar fazer isso aqui, tá, então esse diagrama pintado de azul está associado à minha variável X, mas eu tenho também, né, uma outra variável Y, tá, que é também representada por um outro diagrama de Venn, também, ou seja, por um círculo aqui, agora marrom, né, nós vemos que existe, né, uma área de superposição entre essas duas entropias, né, e se a gente observar, né, a entropia conjunta, né, agora, como que ela fica, né, isso é interessante, porque de certa forma a entropia conjunta, é, fica um pouco claro pra gente por que que a entropia conjunta era menor, porque agora se eu tenho superposição dessas entropias de acordo com o diagrama de Venn, né, a área coberta, né, por essas, né, por esses círculos que representam, né, da entropia da variável X e da variável Y independentemente, agora a variável, a área que é coberta pelas duas, né, conjuntamente, é menor, né, do que a soma das áreas individuais e, portanto, é por isso que a gente tem a subjetividade fraca que apareceu aqui, né, ela só vai ser igual quando eu não tiver nenhuma superposição entre essas variáveis, ou seja, quando essa área de superposição, né, entre esses dois círculos, ela for totalmente disjunta ou descorrelacionada, tá, então, essas são as relações importantes para nós, né, e que nós acabamos de ver. Olha só, o que que vai ser essa informação mútua, né, a informação mútua, nós vamos tentar definir, né, justamente pela, pela própria, veja, ela vai estar associada, obviamente, tá, com essa área rachurada, tá, eu quero saber qual que é, né, a situação em que dessa informação de entropia conjunta e das entropias marginais, tá, qual que é a superposição entre elas explicitamente. Então, lembrando que na subaditividade fraca nós tivemos que a entropia conjunta é menor, igual que a soma das entropias marginais, eu agora vou escrever e definir, né, a minha informação mútua como sendo essa entropia conjunta com esse símbolo, né, com esses dois pontos, tá, como sendo a diferença entre as entropias, soma das entropias marginais com a minha entropia conjunta, tá, então ela está medindo, de fato, né, essa área que é superposta, né, entre as duas entropias marginais X e Y, ou seja, ela mede a correlação entre essas variáveis, tá, então essa é uma quantidade muito importante em teoria de informação, tá, quando a gente for ver o teorema do canal, né, vocês vão ver que o teorema do canal, ela é totalmente baseado, totalmente, né, dependente da informação mútua, tá, mas, né, a gente tem que aprender algumas propriedades sobre essa quantidade, tá, essa quantidade que apareceu, né, aqui, né, você pode, por exemplo, pensar o que que tá acontecendo aqui, né, o que é isso que sobra, então, se nós pegarmos a superposição com a variável Y, né, obtivemos já a nossa informação mútua, essa variável que aparece aqui é aquela associada à nossa entropia condicional H de X dado Y, que nós falamos anteriormente, ou seja, eu pego a minha entropia conjunta H de X, Y, que é essa área coberta, né, pelos dois, aqui, tá, e subtraio a minha entropia de Y, então, portanto, ela vai dar essa meia lua, né, azul, apenas aqui, tá, então, a minha entropia condicional, né, é essa aqui, então, quando eu reduzo, então, isso é uma coisa interessante, né, o que que vai acontecer com a minha entropia condicional? Quando eu tô pegando, só uma, um fato importante, né, que é observado dessa, dessa, dessa expressão, eu pego a minha entropia conjunta, né, então, eu tenho uma incerteza a respeito da ocorrência da variável X, Y, e agora eu tô subtraindo dela H de Y, ou seja, eu tô subtraindo a minha incerteza a respeito da variável Y. Quando eu tô subtraindo uma incerteza, é a mesma coisa que eu dizer que eu tô aumentando a certeza a respeito da ocorrência de uma outra variável, né, então, o que que, o que que significa isso, né, significa que condicionar reduz a nossa ignorância a respeito da variável X, foi isso que nós fizemos, então, por isso que a entropia condicional, né, ela, né, é dada em função da minha entropia conjunta, ou seja, a minha ignorância total a respeito, a minha incerteza a respeito da ocorrência de variável XY, eu tô reduzindo agora, porque, por exemplo, eu tenho algum conhecimento a respeito da variável Y, então, o que que eu tô perguntando é, qual que é a minha ignorância, né, condicionada ao fato de que eu tenho algum conhecimento a respeito da variável Y, Então, portanto, eu subtraio a minha incerteza a respeito da variável Y, isso é a minha entropia condicional. Obviamente, isso pode ser feito de forma similar pro outro lado, então, a entropia condicional de Y dado X, ela vai ser igual a minha entropia conjunta, onde agora eu subtraio a minha incerteza a respeito da variável Y, que é dado pela entropia, perdão, incerteza a respeito da variável X, que é dado pela entropia H de X, tá? Então, dá essa meia lua vermelha que sobra pro outro lado, tá? Então, isso é bem interessante a respeito desse diagrama, tá? Bom, com isso, por enquanto, né, eu acho que a gente fica por aqui, nós vamos retornar pra informação mútua na aula que vem, vamos falar bastante sobre ela, mas o que é importante, né, é que vocês fiquem com esse diagrama em mente, tá? Esse diagrama depois a gente vai ver que eles têm, ele tem, na verdade, um probleminha, né, quando você fala de mais variáveis, né, variável Z, por exemplo, mas por enquanto ele tá muito bom pra gente. O diagrama de Venn, ele foi pensado originalmente, né, pra se falar a respeito de probabilidades, né, a gente tá estendendo aqui, falando de entropia, mas isso é muito bom porque ajuda, né, interpretar em termos dessas áreas, né, cobertas por essas figuras, tá? Então, o que nós aprendemos? Aprendemos, né, que há uma ignorância, né, ou seja, a nossa incerteza a respeito de variáveis, né, que podem ser correlacionadas ou não, né, se elas não são correlacionadas, a minha incerteza a respeito da ocorrência dessas variáveis X e Y é igual à incerteza das variáveis, né, marginais, ou seja, das variáveis independentes X e Y e, portanto, a entropia é aditiva, mas, né, se elas são correlacionadas, né, a minha incerteza a respeito da ocorrência das duas variáveis, ela vai ser menor, né, do que elas. Isso dá pra ver nessa figura também, porque quando somamos essas entropias, né, quando a gente soma, o que que vai acontecer? A gente soma essa área duas vezes, né, então, portanto, por isso que a gente subtrai, né, tem que, é por isso que a minha entropia conjunta, ela vai, vai ser menor, a área coberta, né, não pode, né, contar com essa área rachurada, área central, que contém uma informação mútua duas vezes, né, falando em informação mútua, aprendemos também que existe informação mútua, que é justamente a diferença da minha incerteza, né, a respeito das variáveis, com, né, a minha entropia conjunta, tá bem? Então, você pode ver, por exemplo, né, isso é interessante, que a entropia, se você passa essa entropia, né, conjunta para o primeiro membro, você vê que a soma das entropias marginais, H de X mais H de Y, né, nada mais do que a minha entropia conjunta, mais a informação mútua, né, ou seja, a quantidade que mede a correlação entre essas variáveis, tá? Então, na aula que vem, o que nós vamos fazer, né, nós vamos usar essas expressões, tá, para situações específicas, né, e vamos ver por que que, né, nós estamos falando de correlação de variáveis, por que que, qual que é a utilidade disso, né, e o que que significa, né, até essa redução, né, da minha incerteza, né, quando eu condiciono, por exemplo, né, quando eu estou falando das entropias condicionais aqui também. Então, vamos falar bastante sobre entropia condicional e informação, né, informação mútua. Então, por hoje é só, né, até a próxima aula. Tchau.